O último fim de semana foi de festa para a Leona Local 183. Depois dos reformados, foi a vez de homenagear as famílias do sindicato no Downsville Park nos dias 6 e 7 de julho. Jacinto Ordô esteve presente e aproveitou a ocasião para falar sobre as eleições federais deste ano. O primeiro-ministro do Canadá apelou ao voto no seu partido e garantiu que nem todas as escolhas são iguais. Pais e filhos, irmãos, netos ou avós, casais, num dia marcado por abraços, a assinalar a celebração da família. A família foi precisamente a homenageada do dia, não só a de sangue, não só a do trabalho, mas também a da política. E, como um fato de hoje, eu sinto que eu só adoro outra família, Justin e todos os políticos aqui, vamos dar para eles! Foi perante uma plateia de trabalhadores que Jacinto Ordô discursou. Uma multidão que é também eleitorado. O primeiro-ministro aproveitou a ocasião para falar das eleições. Não todas as escolhas são iguais. Nós vimos, infelizmente, que os conservadores continuam a jogar os jogos de divisão, de medo, de pitar os canadenses contra os canadenses. E isso é algo que nós não podemos ter. Nós precisamos ser confiados e saber que nós podemos resolver os grandes desafios que nós estamos enfrentando, se e apenas se estiverem juntos como um país. Mas, fundamentalmente, meus amigos, eu estou contando vocês. Eu não estou contando vocês apenas por votos e apoio, mesmo que eu estou muito orgulhoso que Joe está nos abençando tão forte e que muitos membros nos apoiam. Mas, eu estou contando vocês para continuar o trabalho incrível que vocês fazem, dia em dia em dia em dia, para construir um país melhor para nós todos. O trabalho que vocês fazem todos os dias é essencial para o nosso país e eu te agradeço muito. Eu quero te agradecer de novo por tudo que vocês fazem e eu te digo que eu não posso esperar de continuar fazendo isso com vocês para os próximos 4 anos. Muito obrigado, meus amigos! Justin Trudeau elogiou o trabalho do sindicato, acompanhado pela Ministra do Trabalho e do Emprego do Canadá e pelo Ministro da Imigração, dos Refugiados e da Cidadania. Os membros do governo insistiram na ideia de que a força laboral é o motor do crescimento do país. Do lado do sindicato, Jack Oliveira deixou um pedido aos políticos. Esperamos que eles ouçam, porque o importante é ouvir, que é para que os nossos sócios e os seus familiares possam ter uns futuros mais seguros aqui no setor da construção e outros setores que a gente temos no Canadá, que é muito importante. Vamos ter aqui todos os níveis de governo, todos os níveis de governo gostam de estar com os nossos sócios e as famílias deles, então é um dia bom para eles estarem aqui e partilhar com eles ideias e os nossos sócios ideias também com eles. Da alta esfera ao universo das autarquias, muitos foram os políticos presentes no evento. As cidades de Mississauga e de Brampton também estiveram representadas. O Leuna é uma família que você pode ter confiança em, que olha para fazer um ótimo trabalho, mas também que eles cuidem de seus membros, e você tem que admirar isso. Eu vejo os grandes projetos de construção em Brampton como Leuna, que está construindo eles. Então, nós estamos muito grátis. É uma organização profissional que realmente trabalha com os cidades, trabalha com os comuns que eles estão envolvidos, e então nós estamos grátis com o associado com Leuna, e é uma honra de ser aqui hoje. Então, é um honra para mim estar aqui no Leuna Local 183, anual família picnico que eles têm cada ano. E esse ano também é muito emocionante, o Primeiro vai vir, e também vai se juntar. Eu sei que nós temos uma grande representação em Brampton, a gente, 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 a gente que trabalha muito bem na construção da indústria, e a gente estar aqui com a comunidade. Eu acho que é um testamento, o que significa ser um Canadá, e eu não acho que há nenhum lugar melhor do que aqui na cidade de Toronto para celebrar essa diversidade. A diversidade marcou a festa promovida pela Leuna Local 183. Foram 25 mil as pessoas presentes no Downsview Park em dois dias dedicados à família. Um maravilhoso dia. Este é um dia que nós esperamos a cada ano, onde todas as famílias se juntam aqui no dia de família. Um dia de agradecimento para os membros e as suas famílias que convergem no Downsview Park. Hoje é sábado, 25 mil pessoas aqui, e amanhã provavelmente mais 20 mil, 25 mil pessoas. Então é um ótimo jeito para a família da Leuna de se juntar, se ver, se divertir juntos, e se divertir com a companhia. E acho que isto hoje é uma maneira de retribuir um obrigado aos nossos sócios, aos seus familiares, por os sacrifícios que eles fazem durante o ano. E acho que hoje realmente isto mostra que é família, que é a família da Leuna, famílias aqui todas em geral, e que hoje se pode dizer que we feel the power. Eu acho que é muito importante, porque é aquele poder, aquele poder forte de família. Acho que é um dia maravilhoso. De recordar que a Leuna Local 183 é o maior sindicato da construção civil do Canadá. Uma organização com forte presença lusa, dos cerca de 60 mil sócios, a esmagadora maioria é portuguesa. Correio da Manhã Canadá Televisão Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Belfive, agora também na Siri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanhe a CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV, agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão.